Oi, meus amores, bom dia. Vamos dar continuidade no nosso assunto de matemática. Agora a nossa aula é de matemática, medidas de tempo. Vamos pegar o nível de atividades, nível de atividades na página 99 e 5. Hoje nós vamos falar de medidas de tempo. Vamos lembrar um pouquinho sobre as horas, tá? Lá na página 99 tem esses três relógios para vocês. Vocês vão colocar as horas. Lembrando que o ponteiro pequeno, olha aqui, o ponteiro pequeno indica as horas. E o ponteiro grande é os minutos. Então, se o ponteiro pequeno está no 2 e o pai hoje está no 12, indica que estamos em duas horas. Vocês vão pegar o nível de vocês, pegar o lápis e a borracha de vocês e colocarem lá. Duas horas. Ó, duas horas. Lá no redor do meio, está indicando que o ponteiro pequeno está no 11. Se o ponteiro pequeno está no 11, o ponteiro pequeno indica hora. Então, são 11 e aqui é o 6. 11 e 30. Quantas podemos contar? De 5 e 5. Se ficar o ponteiro mais 12, a hora é exata, seria 11 horas. Se não, aqui ó, de 5 e 5. Vocês já sabem contar de 5 e 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, se o ponteiro maior está no 6, quer dizer que são 30 minutos. O ponteiro pequeno, hora. O ponteiro maior, minutos. Para chegar aqui, vocês podem contar de 5 e 5. Então, são 11 horas e 30 minutos. Vamos colocar 11 horas e 30 minutos. E o terceiro relógio. O ponteiro pequeno indica horas está no 9. E o 12, que é a hora exata, o ponteiro maior. Então, são 9 horas. Vocês vão colocar 9. 9 horas. Essa aqui é a nossa primeira questão da página 99. Vamos para a segunda questão. Complete as lacunas a seguir. O ponteiro grande do relógio marca o quê? Coloca em marco. Marca os minutos. Essa é a primeira. Vamos para a segunda. O ponteiro diamante do relógio marca os minutos. Dois. Na letra B, está bem no ponto. O ponteiro pequeno do relógio marca as horas. Então, letra A, hoje me importas. Letra B. As horas. Lá na terceira questão, está assim. Em cada item, marque as horas nos relógios e depois escreva os horários por extenso. Vocês vão lá e vão marcar e escrever por extenso. Vocês lembram o que é escrever por extenso? Vocês vão escrever como vocês estão lendo. Vamos lá fazer. Bom, essa terceira questão é pessoal. Hora em que você levanta. Ele está aqui, o relógio. Se você levanta às sete horas da manhã, você vai marcar ponteiro pequeno no sete e o maior no doze. Mas se você levanta às seis da manhã, você vai marcar às seis da manhã. Esse é pessoal. Cada aluno acorda num horário diferente. Mas vamos dar o exemplo. Se vocês acordam nas sete horas da manhã. Então, você vai escrever por extenso. Sete horas. Sete horas. E aqui na letra B, a hora em que você vai à escola. Qual é a hora em que você chega? Você tem que chegar na escola às sete e trinta, não é verdade? Então, vamos lá. Ponteiro pequeno nos sete e o ponteiro maior no sexto, que é cinco, dez, quinze, vinte, vinte e cinco e trinta. Então, você vai colocar sete e trinta. Por extenso. Como vocês veem? Sete e... Trinta. Vamos lá para a página cem. Bom, na quarta questão, na página cem, consulte a sua agenda e compre o calendário do mês em que você está fazendo esta tarefa. Hoje é agosto. Então, você vai colocar lá. É o mês. Você vai escrever. Agosto. E tem o calendário que você vai colocar. Quando é muito vivo. Segundo, então. Você vai pegar o calendário na sua casa. Domingo, dia dois, nove, dezesseis. Pegar o calendário e colocar bem bonitinho aqui. Na letra A, está escrito assim. Quantos dias tem este mês? Quantos dias tem o mês de agosto? Letra A. Você vai colocar trinta e um dias. Na letra B, neste mês, há algum feriado? Sim. Este mês de agosto, nós temos um feriado só aqui no Pará. No dia quinze de agosto. Aí você vai colocar na letra B. Quinze de agosto. Na letra C, se houver, qual é? Dia quinze de agosto é a adesão do Pará. A adesão do Pará. Quando nós passamos lá para a quinta questão, pense e responda as questões. Em que mês os alunos começaram as aulas? Vocês começaram as aulas em janeiro. Então, quinta questão. Letra A. Vocês começaram em janeiro. Na letra B, quais são os meses que têm trinta dias? Os meses são abril, junho, setembro e novembro. Na letra C, qual é o mês em que as festas juninas são conmemoradas? Então, na letra C, você vai colocar junho. Nós comemoramos as festas juninas, hein? Junho. Na letra B, quais são os meses que você tem férias escolares? As nossas férias acontecem no mês de junho. no mês de julho. Nossas férias aqui também são desde julho. Em dezembro, nós só temos um pequeno recesso. Tudo bem? Então, hoje a nossa aula de matemática foi pedida de tempo no nível de atividades página 99 e página 100. muito obrigada. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.